Pinta isso! Perdiu! Oi, galera! A venda ilegal de armas era na barca das dez e meia. Vocês perderam! Chefe, o Tauaranha tá aqui. Oh, oh, oh! Vai por calma! Tá tudo bem aí? Joguei vocês de mau jeito. Saca só, o outro cara era bem melhor com isso aí. E sinceramente, eu tô chocado. Oh!